O Superior Tribunal de Justiça aumentou o valor de indenização para uma família que recebeu pelos Correios correspondência com mensagens de magia negra. Você já imaginou qual seria a sua reação ao receber uma correspondência pelos Correios com objetos fruto de magia negra? Isso é algo constrangedor, ofensivo, causa um constrangimento muito grande e isso dá até justiça. Vou caçar um jeito de processar. Foi exatamente o que fez uma advogada de São Paulo ao receber no aniversário um coração bovino cravejado de pregos e a filha adolescente uma boneca de pano com o nome dela e vários alfinetes espetados na boca. Os objetos foram enviados pelos Correios pela filha de um jurista que trabalhava com a advogada por causa de um suposto relacionamento com ele. A mulher e a filha entraram na justiça pedindo indenização por danos morais. Em primeira instância, o juiz julgou o pedido improcedente por entender que, embora o comportamento da filha do jurista tenha sido ofensivo, não houve configuração de dano moral que justificasse a indenização. Mas no Tribunal de Justiça de São Paulo foi estabelecida uma indenização somente em benefício da adolescente, no valor de R$ 5 mil. No Superior Tribunal de Justiça, a terceira turma não só julgou procedente o pedido, como também aumentou o valor da indenização. Por unanimidade, os ministros fixaram em R$ 20 mil a indenização para a filha e em R$ 10 mil o valor a ser pago à advogada. Aquele que envia esse tipo de objeto, ele pratica um ato ilícito. O dano, ainda que apenas moral, ele é configurado na medida em que a outra pessoa recebe esse tipo de objeto. E o nexo de causalidade que vincula esses dois pressupostos também se mostra evidente, de modo que é muito possível que haja a condenação em danos morais, como ocorreu nesse caso. A relatora ministra Nancy Andrigue destacou que ficou comprovado nos autos que as mensagens encaminhadas pela filha do jurista eram ofensivas com o objetivo de atingir a advogada. A relatora também ressaltou que o fato de a advogada ter mantido relacionamento extraconjugal com o jurista não afasta os elementos típicos do dano moral. Obrigada. 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 Obrigada.